Sra. Engenheiro José Pinto da Cunha, Sra. Dr. Joaquim Costa, Imprensa, Meus Senhores Boa tarde. Estamos aqui hoje no Centro Deportativo do Vinho Verde para editar publicamente a Revista Testemunhos. A Revista Testemunhos já deveria ter saído há um tempo atrás e ela já estava pronta, mas pela pandemia que infelizmente nós tivemos, teve de ser adiada este tempo enquanto durou a pandemia que ainda está, mas não está tão grave como esteve neste tempo. Este tipo de revistas, que são revistas culturais, também não são fáceis de fazer, porque ainda mais este, porque o conteúdo é todo dirigido sobre Amarante, sobre acontecimentos, sobre figuras, sobre o dia-a-dia de Amarante, e como tal não é fácil também arranjar pessoas que se dedicam a este tipo de investigação com credibilidade e que trabalhem de uma maneira, digamos assim, sem segundas intenções neste tipo de artigos. Esta revista faz parte do Programa Cultural da Associação a qual presidido, que é o Circo de Vargas Arqueia. O desígnio dela tem sido seguido ao longo das edições, esta é a quarta, que é sempre o de dar a conhecer Amarante, dos seus vários, vários, vários livros. Esta concretamente está dividida em seis artigos, dois artigos, como as outras, uma parte dos artigos são textos que recuperámos de acontecimentos passados, que nós achámos que são merecedores de ficar nesta coletânea, e outros que são dirigidos por pessoas atuais. Estava a dizer nesta revista, alfabeto em seis, dois artigos são recuperados em teletextos, um artigo fala sobre um relatório que o administrador do Conselho mandou para o Governo Civil em 1871, que aborda Amarante na componente agrícola, na componente econômica, na componente social, é uma radiografia do Conselho, como é que estava Amarante nesse período, com as telúas que tinha de bem, o que tinha de mal, para poder receber apoios para aquilo. O outro artigo é sobre uma troboada que aconteceu em Amarante em 1751, na igreja de São Arrançado, num inverno complicado, e um raio entrou todo pelo zimbório, e é engraçado, eu acho engraçado a descrição que fazem, depois no outro dia dos frados, o momento que tiveram, onde todo esse acontecimento se proporcionou. Os outros quatro artigos são feitos, de raiz, digamos assim, um feito pelo Dr. António José Queiroz, que pode estar aqui hoje, pelo Dr. Jardim Costa, pelo Engenheiro da Tita Cunha, e por fim, um feito por mim. O Dr. José António Queiroz aborda a vida de Alfredo Ruchado, e depois vai, 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 vai debater, vai, vai, vai tratar o combate que foi a vida de Alfredo Ruchado, que também está na parte académica, na parte profissional, sobre a implantação da República, tudo o que foi antes da implantação da República, com 31 de janeiro de 1891, e eu num posto da em relação da República no 5 de outubro de 1910, e todo esse trabalho que Alfredo Ruchado também teve, em prol da República, no fortalecimento da República, até à sua morte. É um trabalho, é um trabalho, é um artigo muito engraçado também. Eu agora, que já falei um bocado deste artigo do Dr. José Queiroz, vou passar a palavra ao Dr. Jardim Costa para falar o seu artigo, e por isso que foi o Dr. José Queiroz da Cunha, eu me tornarei a falar. Olá, boa tarde a todos que estão aqui presentes, e também já agora para casa, quem os vai ouvir e ver. Para ministrar testemunhos, neste número 4, eu fiz um breve artigo sobre, que se baseia acima de tudo, num manuscrito, num manuscrito que fala um pouco sobre a reconstrução da vila de Amaranta, após as invasões grandes, nomeadamente após a saída das tropas nucleónicas, a 13 de maio de 1809. E este pequeno artigo baseia-se especialmente nesse manuscrito. Este é um manuscrito que está desanexado do processo original, não faço a mínima ideia de onde é que está o processo original. Aliás, este manuscrito foi comprado num leilão, e depois com base neste manuscrito fiz este pequeno texto. Basicamente, este manuscrito anda à volta da necessidade de se reconstruir a vila de Amaranta, mas não só desta vila, mas também de Gistaçô e de Gouveia. E neste manuscrito fala-se da destruição que as tropas nucleónicas perpetuaram, digamos assim, nestas três vilas, nestes três concelhos. Em primeiro lugar, este manuscrito quantifica a destruição que as tropas nucleónicas fizeram. E chegam a falar, este manuscrito chega a quantificar cerca de 232, se está ao ver, habitações que foram destruídas nessa altura. Dessas 232 habitações, depois o autor deste manuscrito, que eu desconheço porque ele não é assinado, ele encargo pelos três concelhos, pelas três vilas. Sucede que a vila mais afetada foi Amaranta. A volta de 130 habitações, 120 casas que foram destruídas. E depois, se nós compararmos com outra documentação existente, o número total de habitações que existia naquela altura, chega-se à conclusão que cerca de 35% das habitações que existiam na vila de Amaranta foram destruídas com a passagem das tropas Napoleónicas que saíram aqui a 3 de maio de 1809. E este manuscrito, além de quantificar, apresentar números em relação às casas destruídas e à necessidade de reconstruí-las, e, aliás, até apresentar mesmo valores totais e por casa para essa reconstrução, esse manuscrito dá uma particular atenção à necessidade de se reconstruir socialmente Amaranta. Porquê? Uma boa parte das casas eram do povo, da classe mais baixa da sociedade. O problema é que o povo, com as casas destruídas, por si só já era pobre, para reconstruir as casas era um grande problema e o autor do manuscrito chega a chamar a atenção para isso. ou seja, se o povo já é pobre, se não tem dinheiro para reconstruir as casas é meio que a minha andada para sair da vila, e para outros conceitos, chama a atenção para isso, mas ao mesmo tempo também chama para a classe alta da vila, sobretudo para as grandes personalidades, para as grandes famílias aqui desta vila de Amaranta. E chama a atenção para a necessidade de que é preciso também ter atenção a essas famílias, ou seja, não ter, não dar só atenção ao povo, mas também dar atenção a essas grandes famílias. Porquê? Aquela saída de cá da Amaranta era meio que a minha andada também para prejudicar o povo, porque essas grandes famílias é que apoiavam o povo socialmente, é que davam trabalho a muita gente do povo. E por isso este manuscrito, para além de quantificar a destruição das tropas napoleónicas, vinca esta situação. Ou seja, para a Amaranta voltar à beleza que tinha antes das invasões, necessariamente tem que olhar pela sociedade. Não só em termos materiais, ou seja, reconstruir, avançar para a reconstrução da vila, mas terem atenção, sobretudo chamada atenção para os agentes do reino, para a necessidade de apoiar a reconstrução e ajudar as classes sociais, senão basicamente a vila de Amaranta ficava depauperada. Não só em termos da classe mais baixa, mas também das grandes famílias que davam alguma beleza e algum prestígio à vila de Amaranta. Ou seja, este artigo aqui, mais que falar nas invasões, foca acima de tudo este problema que se colocou após as invasões francesas e acima de tudo após as saídas das tropas napoleónicas a 13 de maio de 1819. Boa tarde a todos. O artigo que eu escrevi tem a ver com a participação dos militários de Amaranta na Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918. Este tema foi um tema sobre o qual eu já sempre tive muita curiosidade, porque desde pequeno eu via o tio, avô, para a primeira casa, a casa dos meus pais, e contava histórias de quando esteve na guerra, ele foi soldado do artilheiro, portanto, do movimento de Canafiel, e esteve inclusive na Batalha de Lourdes, e ele contava várias histórias. Então, isto tomo sempre a curiosidade. E quando tive a oportunidade de começar a investigar, eu fui descobrir que havia muita coisa escrita, que havia muita informação disponível no artigo Histórico Militar, e comecei a fazer, digamos, a tentar compilar dados para fazer um estudo mais aprofundado. Portanto, este artigo é um resumo de um trabalho muito mais extenso, em que eu consegui descobrir, não digo todos, mas praticamente todos os Amarantinos que estiveram na Primeira Grande Guerra em França. Porque também houve uma participação, durante a Primeira Grande Guerra, de Amarantinos, principalmente em Abrogla, e em Moçambique. Aliás, em Moçambique morreram 27 soldados através de Amarantinos, quase todos de doença, e quase todos em Moçambique, mas também alguns, durante a viagem para Portugal, para Moçambique, ou vice-versa. Como eu estava a dizer, despertou-me bastante, e histórias que eu julgava que eram um bocado fantásticas, que eram mais uma expressão a ver que se preferia, digamos, e foi regulada um bocado. E, portanto, fui verificar que, afinal, era mesmo assim, a participação do... Foi uma participação, a troca do exército português, digamos, com um bocado atalivada, respeito à pressa. Foram para lá muitos soldados, cerca de 55 mil. De Amarant, são à volta de 510, portanto é uma porcentagem bastante grande. Desse são 20 oficiais, são 35 sargentos, e depois o resto são soldados, cabos, etc. Apesar de ter sido uma participação, assim, um bocado atalivada, e a conclusão também a que eu cheguei é com os militares portugueses portais, bastantes também durante a Primeira Grande Guerra. E, disso, são as condecorações, que não é só os oficiais, mas os soldados, que foram dadas por atos de bravura e de coragem, que aconteceram principalmente durante a Batalha de Lali, mas durante outros pequenos combates, porque, essencialmente, a Primeira Grande Guerra para Portugal, em França, foi a Batalha de Lali. Em França, foram feitos cerca de 7 mil brasileiros, perto de 3 anos e tal de soldados, miliciais, militares. E uma coisa também que é curiosa, e que eu também encontrei bastante sobre isso, é sobre os brasileiros portugueses. E, de Amarante, tiveram, desses 500 e tal, 500 e 10, à volta de todos os ideias, militares, tiveram presos em campos de concentração na Alemanha, 90, à volta de 90. De que há registros, porque há alguns que não sabem o que é que a coisa aconteceu, desapareceram, por exemplo. E, portanto, foi a gravida nos campos de piscinais, principalmente para as soldados proficiais, que tinham algumas rivalrias, e houve alguns que morreram lá, inclusive a Manantinos também. Portanto, eu isso consegui, e as cidades de todos. Aqui, no artigo, é só um resumo, portanto, faço uma pequena bibliografia dos oficiais, porque há mais informação sobre eles. Dos sargentos e soldados não há tanta informação, mas, através de boletins militares, consegues saber mais ou menos o percurso, onde é que eles estiveram, o que é que lhes aconteceu, foram feridos, foram feitos presideiros, morreram, e, portanto, morreram 17, todos os soldados feridos. Há uma quantidade bastante grande, alguns oficiais, mas também a grande maioria são soldados. E, portanto, é este artigo que eu queria dar a conhecer, porque a memória também nos pode perder, e estes homens, ao fim e ao cabo, foram, digamos, que a maior parte deles foram heróis. E, portanto, a minha intenção, quer com este artigo, quer com uma outra publicação, digamos, mais avantajada, é não se perder a memória destes homens. Obrigado. Obrigado. Voltando novamente ao... Obrigado, Mário. Voltando novamente ao... Obrigado, Mário. Voltando novamente à palavra, o último artigo da revista, que foi um artigo que eu fiz, que é sobre a inovação da nova ponta em Amarante, em 1967. Ou a nova ponta, ou a ponte nova, como lugarmente se vai chamar de Amarante. Este artigo sai de um trabalho de investigação que já faço há um tempo, que é o conhecer Amarante, em termos de vias, desde há 200, 300 anos atrás, como é que circulava em Amarante. E é engraçado saber que esta é a terceira via mais importante que temos até esta inauguração. e uma... e uma e meia, digamos assim, que eu passo a explicar. A primeira via que atravessava Amarante vinha Santa Luzia ao Arquídeo. Quando chegou com os franceses, é essa a via que existia. Chegava a Amarante, vinha Santa Luzia, vinha pela rua Miguel Pinto Martins, pela rua... e saía por lá para baixo, por Teixeira Vasconcelos, São Gonçalo, e vinha atravessar a ponta e vinha a ponta. Depois, e foi essa rua que mais tempo durou em Amarante. Estão de Camarante, era de ter esses 3 concelhos, mas era de ter uma rua que só tinha. Depois, assim, há espações com isto, ficou tudo destruído, e foi muito bem explícito, houve a necessidade de rectificar Amarante. E aí, numa das rectificações, era criar outra via em Amarante, que era a Rua Canto do Reis, hoje. Demorou muitos anos a ser construída. Ela só a partir de 1840, até que se começa, por aí, mais ou menos a trabalhar nessa rua, que chega ali, na 5 de Outubro, e virava-nos à esquerda e dizia, não ia ajudar a direita, para quem sobe, e mostrei a Santa Luzia. Na primeira fase foi feita de São Pedro e de Santa Luzia, e só mais tarde, finalmente, foi feita da 5 de Outubro, até a igreja de São Pedro, na parte da Canto do Reis. E a Amarante perdeu uma certa centralidade naquela rua, que era a Rua Antiga, e volta-se para a Rua Canto do Reis, de Santo Luzioquim, que tomando atenção só era a Canto do Reis, que o tráfego passava todo por ali. A outra deixou de fazer grande sentido, a não ser como hoje, na circulação do tránsito, aquilo a mais ali, mas em termos de serviços acaba por desaparecer um pouco. Posteriormente, vamos ter então, o tránsito estava a aumentar, principalmente na Ponte Velha, era necessário retirar o tránsito do centro da cidade, e vamos então, uma obra que demorou muito tempo, porque, para vocês verem, já na primeira recusa, queríamos fazer só aquela parte dos bombeiros até ao salto, até à estação do Caminho de Ferro, que necessitava de um de adulto, como estava hoje, e não houve dinheiro para o fazer, estávamos a rodar em 1920, sensivelmente, e não houve dinheiro, por isso tivemos que esperar 50 anos, sensivelmente, para fazermos esse blocado de ligação. O que é que existia, desde a estação até lá em Baixo Orquim, ao cima da rua António Carneiro, que faz a ligação? Só havia um bocadinho de estrada, que era dos bombeiros até àquele viaduto que está no Campo da Ferro, que era a Avenida 1º de Maio, em frente ao Lazio. Era só esse bocadinho, desta rua toda, a Avenida 1º de Maio, que conhecemos, só havia aquele bocadinho, dos bombeiros para a estação de uma via, e depois daquele viaduto, até cá em Baixo também não havia nada. Com a construção da Avenida 1º de Maio, e a ponte, que depois da Avenida vem, em função da ponte, a ponte é que vem aproveitando o plano organístico do Orquestra de Jânio Argodinho, faz-se a ponte, e depois faz-se a ligação toda até cá em cima, que tinha de ser, a ponte podia acabar, em realigação. Isto começou sensivelmente em 1964, em 1964, quando vem cá o Ministro, inaugurar o Mercado Municipal, e aí faz-se ver ao Ministro que querem cessar uma nova travessia, sobretudo por todos os problemas que estavam em existir a linha barata, tal de traço, como quando acontecia cheias. A circular era um circulava no Orquim, com uma vinha cheia. E então, depois deste período todo, avançou-se para a construção, e a ponte é inaugurada, finalmente, em 24 de setembro de 1967. O artigo fala disso mesmo, faz-se fala deste começo da ideia da construção até à sua efetivação em 1967, e depois fala o que aconteceu nesse dia de festa, que foi com a visita do Américo Tomás, que era o Presidente da República, na altura, e que foi, dentro do Estado Novo, foi a única visita do Presidente da República a Maranto. se repararmos que, na Primeira República, veio cá o Cidadão e Pais, enquanto Presidente da República, numa passagem, numa passagem para outra liberdade, e esteve aqui, em umas duas horas, numa visita à Vila, no tempo da Pneumónica, um período difícil também na nossa história. e depois veio o Rui, igual à cidade do Manoel, mas na noite eu estava a dizer, vem cá, é a única vez que vem cá, e vem inaugurar a nova ponte em 24 de setembro de 1967. O dia foi passado que podia deixar de ser um dia de gala, a Amaranta, faz o seu trajeto de Santa Luzia até à Câmara, na Câmara é recebida com pouca circunstância, e depois vai aquela parte do arquivo e vem inaugurar a Nova Ponte. E por fim, faz uma visita à Júlia que estava ao par, antes de encerrar o dia vestido. O artigo baseia-se nisto, porque eu acho que é uma parte importante da Amaranta, esta parte da Nova Ponte, porque vem rasgar muito, podia ter acontecido uma nova centralidade em Amaranta, mas também não acabou por acontecer, mas vai dar uns acessos para a parte norte de Amaranta, quem vai para o Porto, na altura, quem iria para Guimarães, quem iria para Surico, porque eram tempos totalmente difíceis em termos de tránsito. E eu achei que era oportuno trazer isto, mas como digo, isto está inserido em um projeto mais vasto de fundamento da Amaranta. Por fim, para me alongar mais, quero novamente agradecer aos presentes, pelos artigos que as licenciais fizeram, ao Dr. Queiroz, e dizer que esta associação vai continuar sozinho, que não é fácil, quer trabalhar pela cultura, e os tempos cada vez são mais difíceis para quem quer trabalhar pela cultura, porque um político ou um cidadão nunca pensa muito na cultura. Primeiro está o governo, depois está o governo, e só depois é que vem a cultura. Em termos políticos, a cultura se existe mais, quando? Em termos de campanha é bonito, a gente fala assim cultura, mas depois posteriormente a cultura se vai e não há grande interesse por esta parte da cultura. Esta cultura mais pequena que nós vamos fazendo, mas que achamos que é oportuna, que é importante para a Amaranta, porque isto é uma cultura que não é de grandes massas, mas cria registros e vai criando laços à terra, e são documentos, são pesquisas, são investigações, é um trabalho que fica para os nossos milhares, todos, porque se nós hoje temos esta curiosidade de ver como é a Amaranta, e se vamos consultar alguns documentos, é que alguém faça esse trabalho também, e nós também queremos fazer esse trabalho, deixar alguma coisa válida para o futuro. Por isso, para todos, o meu muito obrigado.